Esse afastamento vai ter fim? Ele ou ela sente saudade de mim? Há chances entre nós? Seja bem-vindo, meu amigo e minha amiga. Peço para que você traga a imagem desse ser amado à sua mente e vamos juntos, por meio dos nossos instrumentos, acessar a espiritualidade e, assim, trazer a sua canalização. Peço para que você firme seu pensamento e faça a sua escolha. Então, nossa primeira leitura será com a ametista. Nossa segunda leitura será com o quartzo vermelho. E a nossa terceira leitura será com o quartzo verde. Então, firme seu pensamento. Eu vou fazer a distribuição dos montinhos. Quero ouvir as três, duas ou apenas uma das opções para o mesmo ser amado, fique à vontade. Ou quero ouvir cada opção para um ser amado diferente, também fique à vontade. Siga a energia do seu coração e conforme o seu coração intuir. Agora vou distribuir os montinhos para que você possa tomar a sua decisão. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e, assim, possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Meu amigo e minha amiga, feita agora as distribuições, você quer ouvir qual das três opções ou as três? Enquanto você se decide, eu quero te convidar a participar conosco ao final da terceira leitura de uma forte, poderosa e transformadora oração, onde vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e pedir para que Deus interceda diretamente em nossas vidas, promovendo a superação das crises existenciais, para que possamos vencer o inimigo, obter a libertação e as soluções das dívidas. Quer participar desse momento de oração junto conosco? É simples, basta você intencionar. O seu nome é aqui abaixo nos comentários. Quer pedir por algum ente querido ou até mesmo deseja manter a descrição? Coloque apenas as iniciais. O importante é você intencionar com a tua energia do bem, com a energia que vem de dentro do seu coração. Mas agora, vamos às nossas leituras. Será que esse afastamento vai ter fim? Ele ou ela sente saudade de você? Há chances entre vocês? Começando com vocês que se conectaram ao ametista. Vou deixar o quartzo vermelho e o quartzo verde aqui ao lado. E vamos iniciar. Você, meu amigo e minha amiga, que se conectou ao ametista, o gerar, tem a gestação aqui, o cuidado, a fecundidade. Meu amigo e minha amiga, vai ter fim sim. E eu vejo aqui até a possibilidade de uma possível gravidez entre vocês dois. Ou uma adoção, adequa a sua realidade. Mas eu vejo que ainda há uma história para ser vivida entre vocês. Você é o sol e a pessoa está apontada para você. Tem um canto aqui e a flecha certeira. Vocês ainda vão estar juntos. Essa pessoa sente saudade de você. E há mais do que chances. Há uma história para ser vivida e construída entre vocês. Sim, meu amigo e minha amiga, esse afastamento vai ter fim. Direto e reto. E grandes chances aqui sim de possível gravidez futuramente. Ah, já passei dessa fase, já não mais, pretendo ter filhos, né? Já tenho os meus. Vejo vocês gerando aqui um grande relacionamento. Essa pessoa te proporcionando bons momentos. Às vezes eu te presenteando. Tá bom? Aqui tem a flecha certeira do sim. Tem honra, tem respeito. Tá bom? Aqui eu não vejo. Não vejo, não entendo nem por que vocês estão separados. Só que tem caroço nesse ângulo aqui, meu amigo e minha amiga. Vocês não estão separados. Tem aqui alguma interferência de terceiros que vai cair por terra. Porque a força do amor aqui é muito mais forte. Tem um mal entendido, algo nesse sentido. Esse afastamento certamente vai ter fim. E ele ou ela sente saudade de você. Tanto que vai vir ao seu encontro, vai te procurar. Você é a joia da vida dessa pessoa. Não faz sentido vocês estarem separados aqui nessa energia. Na primeira tiragem da ametista. Se vocês têm já filhos separados de outras relações, tem a união dessas duas famílias aqui, da sua família, a família dessa pessoa, tendo sim uma grande harmonia. Tem amor, tem um paro aqui, meu amigo e minha amiga. Tem algo muito de errado aqui para vocês estarem afastados que não condiz a vocês dois. Tem interferência aqui. E a verdade vira à tona. Tá, meu amigo e minha amiga? Vamos agora a quem se conectou à energia do quartzo vermelho. Esse afastamento vai ter fim. Ele ou ela sente saudade de mim. Há chances entre nós. Peço para também você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal. Muito obrigada pela sua interatividade. As pedras. É preciso ter paciência aqui. Dar tempo ao tempo. Meu amigo e minha amiga, aqui. Tem amor? Tem. Tem sentimento? Tem. Sente saudade de você? Sente. Mas não o suficiente para realmente ter o fim desse afastamento. Ainda há alguma mágoa, alguma rusga. E vejo que você sente muito mais do que ele ou ela. Você está sentindo muito mais. Muitas aqui estão parando de fazer o que tem que fazer para ficar se remoendo nessa saudade, nessa falta. É como se a ausência da pessoa, a falta dessa pessoa, fosse o combustível que move a sua vida. E isso não está certo. Você tem que se colocar em primeiro lugar. A pessoa responsável pela sua felicidade é você mesma. Delegar essa responsabilidade ao outro é dar tiro no escuro. Essa responsabilidade de te fazer feliz tem que ser primeiramente delegada a você mesma. E, em consequência, o outro vem para somar junto a você. Então, você precisa aprender a se valorizar, se amar, se empoderar. Olhar no espelho e enxergar essa potência de pessoa que você é. E se o outro não sabe valorizar isso, tchau e benção. Vai ter quem vai vir, vai valorizar. Você não merece migalha de ninguém, não, meu amigo e minha amiga. O sentir demais, o desejar demais é o grande veneno aqui. Colocando a pessoa numa condição de, ah, é só fazer assim que ele ou ela volta. Vou curtir, vou curtir, vou aproveitar. Daqui a pouco eu apareço, ela vai vir mesmo. É só eu chamar. Se valoriza. Você não está na promoção nem desconto de Black Friday, não. Faça essa pessoa atender que você tem valor e que tem que te respeitar. Porque senão vai ser sempre assim, vai ser um ciclo que vai se repetir sempre. Porque está muito cômodo para essa pessoa. Está bom? Então, pensa e analisa. Vai ter fim? Tem chance de ter fim, sim. Mas, mesmo tendo fim desse afastamento, o que vocês estão aprendendo com esse distanciamento? O que você está ensinando ao outro? Ou está colocando sempre na condição de, ah, brigou, soma, eu sinto falta, ele volta e eu... Ele vem, liga, ela vem, liga e eu vou correndo de banirabinha abanando? Não, meu amigo, minha amiga. Pelo amor de Deus. Vamos agora a quem se conectou ao quartzo verde. Gente, esse afastamento vai ter fim? Ele ou ela sente saudade de mim? Há chances? Maternidade que traz a proteção, o amadurecimento, o crescimento. Me mostra aqui desejos opostos. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Enquanto um quer ir para o show de rock, o outro quer ir para o show do pagodão. E aí, vamos ter um consenso? Vamos fazer o quê? O amor supera tudo? Tem inveja aqui. A proteção novamente. É interessante. É literalmente a união dos opostos aqui. Tá, meu amigo e minha amiga? Sabe aquela música do Ardemônica? Do Legião Urbana? Exatamente essa história aqui. Ela era de leão e ele tinha 16. Ele estava na escola e ela estava assistindo o filme do Godard. Entendeu? É bem assim, bem... Mas... E isso desperta muita inveja, essa conexão de vocês, essa união de vocês. Tá bom? Me fala aqui também de pessoas que ele ou ela ou você passou por uma relação onde... Teve sim, alguém foi lá, fez algum tipo de magia para cima de vocês. Então, peça que o Deus de vocês é mais forte para que limpe isso. Toma um banho de sal grosso. Toma um banho de anil para limpar essa inveja, esse olho gordo. Pega a arruda, bate assim nas costas. Bate a arruda nas costas e manda eu ficar para trás. Tá bom? Porque a felicidade de vocês não é nem que incomoda. É que a felicidade de vocês... As pessoas ao redor ficam, sabe, invejosas mesmo, de inveja. Como é que pode ser tão diferente e se dar tão bem? Entende? Então, tem coisas aqui que, quanto menos sabem, melhor é para vocês. Eu vejo que sim, esse afastamento vai ter fim, uma hora ou outra. E vai ser de uma forma muito inusitada. Tá bom? Essa pessoa sente saudade de você. Até procura saber sobre você de alguma forma. Com certeza há chances de ficarem juntos novamente. Tá? E curta esse momento. Mas realmente, é uma relação totalmente de opostos. E vocês se dão bem? Vocês se entendem da forma de vocês? Há desentendimento? Há conflitos? Há, mas há uma proteção, um respeito acima de tudo. Tá? Desejo luz, sabedoria e caminhos abertos a cada um de vocês. Vamos agora a nossa forte, poderosa e transformadora oração para aqueles que deixaram o nome aqui abaixo. Vamos juntos? Senhor maravilhoso, grande é o teu poder. Venho à tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitidos que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor, nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos. Tira-as de perto de mim, que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. Seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos para que eu possa exaltar o teu nome, tua justiça e o teu poder. Senhor Jesus, Pai Criador do Universo Celestial. Senhor Deus, também venho pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo, tenho dúvidas. Não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência. E cada dia que passa, me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem e morrerem. E diante da fragilidade da vida, sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam, te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças. Desperta em mim a esperança. Livra-me. Salva-me. Brilhe sobre mim teu amor. E derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer. Quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus. Dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas. Ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar como as crianças e esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, assim será manifestado. Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra, pois quero pedir ter auxílio. Meu Deus, me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo ouro e de toda prata. E para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta e dai-me condição de pagar, uma por uma, todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar, impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio pra mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava a minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos destames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento, tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si, existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual, porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação, tanto pelo próximo, como por toda a humanidade. Nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder, a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. Seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue, a oração vai renovar a sua esperança. Vai lhe tornar capaz de realizar. Vai te trazer honra. Vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo passo. Através da oração, abençoamos as pessoas a nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus. E Deus vai lhe responder. Tenha fé. Na oração, o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. É quando tiramos as amarras. é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. Por toda obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima. Aqui no nosso universo do Clarividência Online. Tchau. 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 Tchau.